Minha amiga, coisa linda! Fui na 25 hoje, gente. Fui, fui na 25. Cheguei, tem algumas horinhas, né? Tô comendo uma roupa ainda. E vim mostrar pra vocês tudo que eu comprei naquele lugar, gente. Hoje eu fui disposta a mimimar. Fui comprar coisas para a minha pessoa. Por quê? Da outra vez, em dezembro, eu só comprei coisas pra minhas filhas, né? Só comprei coisas pra elas, não comprei nada pra mim. Falei, não, agora eu vou lá, preciso de bolsa. Vou comprar umas coisinhas pra mim, sim. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom, minha vida? Tem muita coisa legal. Vira e mexe, eu dou uma passadinha na 25. Então, se você gosta de comprinhas da 25 de março, do Braz, bom retiro. Se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora mostrar o que tem nessas sacolas, né? São duas sacolas grandes. Ai, gente, que coisa legal! Tô muito ansiosa! Vou começar por essa branca, porque a preta é bolsa. Bom, vamos lá. Nem sei o que eu comprei, nem lembro mais. Ó, vamos começar com essa sacola aqui, hein? Que eu comprei numa lojinha, não lembro, mas eu guardei aqui a notinha fiscal, ó. Vou abrir. Os meninos lá colocam esses fechos aqui, gente, ó. É horrível esses fechos aqui. Depois eu abri isso daqui, socorro. Ó, comprei na loja Souza Biju. Nossa, sem querer eu achei a Souza Biju. Nem lembro onde... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Nossa, gente. Eu amo essa loja. Eu gostava dela quando ela era no shopping no Porto Geral. Aí ela mudou, sem querer eu achei. Tá na rua 25 de março, tá lá embaixo, 994. Vou até salvar o endereço dele. Lá eu comprei esse Bruma Matificante, a destringente, hidrata e tonifica da City Girls. Ó, eu paguei nele... Deixa eu ver o Bruma. Foi... Dois reais. Paguei dois reais nesse Bruma. Você acredita? Eu tava na promoção. Bruma na vilha. Vê o cheiro que tem nisso, gente. Isso é cheiroso. Pera. Ah, é cheiroso. Hum... Cheirosinho, gostoso. Paguei dois reais nessa Bruma. E comprei essa pomada para sobrancelhas. Olha, essa daqui, a pomadinha foi nove... Sete e noventa. Pomadinha foi sete e noventa. Vamos abrir pra ver como é que ela é. Ah, ela é pequenininha, ó. É uma pomada para sobrancelha. A corzinha escurinha assim, ó. Vamos testar. Eu amei. Achei a embalagem muito bonitinha, olha. Tá vendo? Ela vem assim que eu achei muito bonitinha. Sete e noventa. Achei barato. Achei barato. Gostei. Então essa daqui foi na Souza Biju. O total foi de... Nove e noventa. Eu paguei nos dois. Muito barato, né? Aí tem outra sacolinha aqui. Esse daqui, não lembro de que foi, gente. Comprei uma máscara de cílios da Rubiroso, da linha Fuse. Olha, eu paguei treze reais. É lançamento. Ah! O pincelzinho dele é bem fininho, olha. Aquele pincel que eu gosto, tá vendo? É lançamento. Comprei pra gente testar. Vou fazer um vídeo testando vários produtinhos da 25 dela Março. Esse foi treze reais. E comprei também, né? Um delineador da Rubiroso. Porque o meu delineador, a Emily e a Ellen, some com ele. Como é que eu faço delineado? Mas você fazia delineado. Fazia, não faço. Aí a Emily e a Ellen levaram o meu delineador embora. Aí comprei esse daqui, esse daqui. Viu, Emily? Esse daqui é meu, da Rubiroso. Paguei onze reais. É o preço dele mesmo. Eu gosto desse delineador. Por quê? Deixa eu abrir ele pra vocês. Ele tem uma pontinha. Tem molhinha. Um pincel molhinho, sabe? E eu gosto de pincéis assim, ó. Quer ver, ó. Ó, tá vendo, ó. Bem fininho. Eu adoro esses pincéis pra fazer delineado e da Rubiroso. Muito bom. Gostei. Esse daqui foi onze reais. E a máscara foi treze reais. Tá? Tá bom. O que tem aqui, ó. Uma sacola preta. Não lembro mais nada, gente. Não lembro. Aqui. Ah, tá. Casa da beleza. Comprei umas coisinhas para o estúdio. Comprei fita. Olha. Cinco reais. Micropore. Comprei bobby pra fazer lash lift. Faguei oito reais. Tem bastante bobby aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez bobs. Faguei oito reais. Achei barato. Esse daqui é um estojinho pra guardar minhas pinças de extensão de cílios. Olha. Muito bonitinho, ó. Faguei oito reais. Vou abrir pra ver como ela é dentro, gente. Tava precisando de uma pinça. Por quê? Quem faz extensão de cílios sabe que essas pinças, ela tem uma pontinha tão fininha, tão delicada, gente, que pra amassar é fácil. Então, eu precisava de um estojinho pra guardar as pinças. E ele vem assim, ó. Ó que bonitinho. Tá vendo? Aí você encaixa as pinças aqui. Então, é necessário. Ai, agora que eu vi que eu amassei, olha. Ai, gente. Isso aqui eu amassei. Eu já tava amassado lá, hein? Já foi, né? Não dá pra trocar. Estojinho, que vai ser de muito bom uso. Faguei oito reais. Esse daqui é pra colocar no meu... Ai, esqueci o nome. Aquele negócio que faz com a generação navial. Aquela maquininha. Isso aqui é a bandagem, ó. Peguei no preto, porque fica sujando, né? O rosa suja. Então, eu peguei uma bandagem preta. A bandagem foi quatro reais. Ó, tá aqui o precinho, ó. Quatro reais. Comprei uma pinça da Soligen. Paguei oito reais, pinça da Soligen. E comprei aqui também um silicone pra fazer autofan, tá? Foi dois reais o siliconezinho, ó. Pequenininho assim. Bem baratinho. Total dessa comprinha foi trinta e cinco reais, tá? Com isso daqui foi trinta e cinco reais. Que eu achei um valor muito bom até. Aí, tem aqui uma outra sacolinha preta. Que eu não lembro também o que é, mas... Ah, tá. Uma lojinha que eu fui lá e comprei escovinhas também para o estúdio, ó. Escovinhas de cílio, sobrancelha. Comprei dois. Aqui tem cem. Cada um deles foi seis e cinquenta. Bem legal, bem baratinho. E esses daqui tudo, ó. Tudo isso daqui eu comprei numa única loja. Que é na Mauro Bijuterias. Que eu amo. Na minha opinião, nas melhores lojas na 25 de março. Vale muito a pena ir na Mauro Biju, tá? Vamos lá para o que nós compramos. Lente demaquilante pra vocês, viu? Cinco e sessenta, olha. Comprei esse daqui. E comprei um outro pras meninas. Esse aqui vem mais. Esse aqui vem cinquenta unidades, ó. De colagem, né? Esse daí é da Ellen e esse daqui é o meu. Que vem cinquenta. Aqui acho que vem vinte e cinco só. Não sei. Mas comprei pra nós duas. Ó. Aquele lá foi... Quanto é? Ele tem um preço aí? Deixa eu ver o preço desse. Esse, as meninas, foi oito e oitenta. Aqui vem cinquenta. E o meu foi cinco e sessenta. Eu acredito que não vem cinquenta aqui não. Mas não tá falando aqui o tanto, gente. Deixa eu ver isso. Comprei uma bolsinha de véia. Sim. Por quê? Essas bolsinhas, elas cabem em todas as minhas bolsas. A minha carteira não tá aqui agora. Ela é enorme. Então não cabe em qualquer bolsinha pequena, sabe? Essa bolsinha de vó já vai caber em qualquer bolsa. Então eu comprei, ó. Tem uma... Um zíper aqui atrás pra colocar moeda. Aqui cabe meu RG. Cabe dinheiro. Então eu tenho que ter uma bolsinha de vó, né? De lei é uma bolsinha de vó. Máscara descartável. Comprei também máscara descartável. Porque eu tinha lá no carro. Aqui tem, se eu não me engano, vinte máscaras. Paguei seis reais e cinquenta. Comprei um relógio nude. Sim, comprei um relógio nude, olha. Ai, gente, muito lindo esse relógio, cara. Tá pegando um relógio lindo? Eu tava doida pra um relógio, né? Aí eu comprei esse nude. Olha que lindo. Ah... Ele foi quinze reais. Tá, quinze reais. Muito bonito e barato, né? Barato e lindo. Deixa eu ver se tá funcionando, né, gente? Calma aí. Vamos ver se tá funcionando. Tá, tá funcionando. Tá tudo ok. Tá lindo. Gostei do meu relógio, amei. Comprei também uns colarzinhos que diz que é folheado, gente. Se é mesmo, não sei. Olha, folheado. Mas eu quero comprar coisas banhadas, folheadas. Pra quê? Pra não ficar preto, né? Comprei esse daqui de escoração. Comprei também esse brinquinho aqui. Ó, esse daqui, ó. Também falou que é folheado, ó. Tá vendo folheado? Aqueles de três. Pra pôr aqui nos meus furos. Comprei esse daqui de uma notinha musical, olha, gente. Uma colcheia muito linda. E comprei brinquinhos pequenininhos assim, ó. Pra também colocar aqui nos outros furos, tá? Então, esse aqui foi de biju. Eu acho que acabou. Deixa eu ver. Ah, não. Tem esses daqui também, ó. Esses daqui são pequenininhos também pro segundo furo. De pérola. E esses daqui, tá? Vou colocar tudo aqui dentro pra não perder. Aí, comprei algumas coisas que eu vou fazer uma rotina de skincare com vocês. E olha só. Comprei água micelar. Esse daqui foi R$5,30. Uma água micelar, R$5,30 da Belly Angel. Que eu amo tudo da Belly Angel. Comprei sabonete pré-maquiagem. Paguei R$5,60. Também da Belly Angel. Esse daqui é um gel facial que controla a oleosidade. Gel anti-oleosidade da Belly Angel. R$4,90. Cara, skincare com produtos até R$6,00. Pensa. Top demais. Comprei também esse daqui, ó. Que é uma... Como é que chama? Um pincelzinho, né? Pra limpeza de pele. Eu vou levar lá pro estúdio. Esse aqui foi R$2,40. E comprei renas. Renas que eu gosto, eu adoro. Preto e marrom. Tá, você quer que acabou? Acabou tudo? Já. Agora vem as bolsas. Ai, gente! Que bolsa! Não vai usar coisa nenhuma. Porque eu só tô pegando todas as minhas bolsas. Eu só peguei nenhuma. Essas bolsas aqui são de adulto. Primeiramente, elas não vão nem usar. Porque é tudo de adulto. De velha. Não vai usar. Ó, tem uma sacolinha aqui, gente. O que será isso? Ah, tá! Comprei esse daqui da Marissa Ad. Pra colocar no estúdio também aquela esponjinha menorzinha de corretivo. Comprei. Eu vou levar lá pro estúdio pra maquiar as meninas. E comprei também um pincel de sobrancelha. Olha, pincel pra... É, eu uso aquela pastinha, né? Pra encher as sobrancelhas. Vou colocar ela também. Agora as bolsas. Cara! Ó, comprei três bolsas, tá? Até viro no Stories lá. A primeira bolsa vai ser essa daqui, ó. Da Santa Lola. Olha que linda! Que é uma bolsa transversal, escrito Santa Lola. Cara, é uma moça... É muito chique a loja dela. É muito chique. Ela é 25, né? Claro que não é original. Mas a loja dela é muito chique. Tem muita coisa linda lá, assim, dessas grifes, sabe? Segunda linha. E dentro, olha que lindo dentro, gente. É tudo vermelho, olha. Ai, gente, me apaixonei. Tem um bolsinho aqui também, ó. Tá vendo? Então eu comprei essa pra poder ir pro shopping, né? Cabe minha carteira, cabe meus celulares. Então eu precisava de uma bolsinha assim, mais básica para o dia a dia. O fecho é muito bom. Tem esse chaveirinho aqui lindo, ó. E a alça dela também é bem grande, ó. Muito linda. Eu amei essa bolsa. Aí eu comprei também essa daqui, linda, meia beige, da Schutz. Schutz, fala, né? Olha, ela é bejezinha, assim, também transversal. Acabamento maravilhoso, olha. Gente, é muito chique essa loja. Sério, é que eu não lembro a loja dela. Essa aqui é na 25, no Shopping 25. Ó, tá vendo? Tudo muito, muito bem feito, cara. Muito bonito. Olha dentro. Tá vendo? Não tem bolsinho, mas tem um acabamento bem bonito, olha. Bem feitinho. Muito boa a qualidade, as bolsas dessa moça. Gente, é apaixonada. E a terceira e última bolsa, que foi a máscara que eu mais amei, é essa linda aqui, ó. Vai caber a minha bíblia, vai caber tudo aqui dentro. Cara, eu amei essa bolsa. Ó, ela abre aqui do lado. Ela é muito linda, ó. Tá vendo? Abre aqui. Olha esse acabamento por dentro, cara. É muito maravilhosa. Olha dentro dessa bolsa. Olha isso, cara. Que coisa linda. Tem bolso aqui, tem bolso aqui, olha. Muito bonita. Vocês gostaram? Oi, que linda demais essas bolsas, gente. Oi. Tô feliz com as minhas comprinhas. Fazia muito tempo que eu não parava pra comprar coisa pra mim assim, sabe? Tipo, vou na 25, compra o que eu quiser. Fazia tempo que eu não fazia isso, gente. Então, eu amei minhas bolsas. Amei tudo. Vocês não vão usar. Não vão. Eu gostei dessa lequinha. Elas não vão usar porque estrada. Não vai. Nem tiro o olho. Se vocês gostaram das minhas comprinhas, comenta muito. Vai ser vídeo aqui no canal, tá? Vai ter skin care. Põe produtinhos baratinhos. Então, se inscreve. Fica por aqui, tá bom, minha amiga? Deixa o like, tá? Se vocês gostaram. O like é muito importante pra mim. E pronto, gente. Se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom? Beijão. Até lá. Tchau.